Transcrição e Legendas por Quintena Coelho William Brasil Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Partiu o Paraty, cadê o Marcelinho? Marcelinho não vem, problema dele Né gente, tudo bem com vocês? Depois do episódio de Partiu Porto, agora Partiu o Paraty E logo mais tem mais umas artimanhas pra vocês E lá dentro está o Marcelo Dair Gomes Ribeiro Que vai viajar com nós dessa vez E está ali preparando o carro lá dentro daquela casa Mostra a casa, Pinto Está Isabela Laís Estamos na cidade de Havarei ainda, agora coração Vamos ver coração aqui Aí galera! 6h46 É 4h46, tô viajando 10h para 5 daqui a pouco, bicho É galera, daqui a pouco Pegadinha do Faustão galera! Aê bicho! E agora a gente vai apresentar ela Ela, que é uma mulher excepcional Uma mulher bela, Isabela Oi gente! E hoje a gente vai Partiu o Paraty, hein? Uhul! Partiu o Paraty! É a viagem, Partiu o Paraty! Partiu o Paraty! Uhul! É tudo louco, velho! É o que eu faço com esses dois? Queria agradecer a presença dele aqui Aquele que é um motorista assim, exemplar Pra ficar com você Pra ficar com você Se eu tiver namorando eu separo Se eu tiver casado eu descaso Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Uma hora nada mais ainda. A Bela, a Bela. Vamos fazer a dia. Vamos fazer a dia. Estamos indo diretamente para Águas Santa Bárbara. Buscar uma integrante. Uma integrante. 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 Integrante que chama-se Raiz. Vamos chamar ela agora. Vamos buscar ela aí. Vamos! Vai, Sarpadão! Muito bem, agora essa equipe está completa. Olha, Raiz Sava na hora que faltava. Um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando o mel é bom. Quando o mel é bom. Quando o mel é bom. A abelha sempre volta. Chama da mão. Oh! Oh! Let go! Let go! Let go! Let go! Let go! Simona e Simona e as coleguinhas mais amadas do Brasil! Oh! Oh! Vocês comigo, vai! A raiz que botou aberto, tá feio o negócio aqui, gente. O povo tá desesperado por no banheiro. Barbaridade! Partiu! Partiu para direto! Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar. Eu era tudo pra você. Eu fui dotado de você. Bem, amigos, estamos aqui no Quinto do Marquês, sentido a São Paulo. Sentido a Paraty, Rio de Janeiro. Uma denúncia. Demorou uma hora pra gente poder usar o toalete e nossa bexiga estourou. Quase. Faltou isso aqui para dar uma lavada no carro. Por pouco, a gente conseguiu uma raiz. Uma raiz que eu tenho. Filma, filma a raiz que eu tenho. Filma, filma a raiz que eu tenho. A raiz que eu tenho. Tá procurando o quê? Tem bem-mei? Comer! Vai direita. É que o negócio estourou aqui com tudo. Vai? Vai. 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 Tem que continuar. Oh! Oh! Olha! O que tem que continuar? Tô amando por dois e você aí, eu aqui, tão mudado e você não percebeu. Vem aí, eu aqui, queimando de febre, de amor e você, esfriou os seis graus abaixo de zero. Tô amando por dois e você não leva a sério. Olha o arrocha aí. Mateus e Cauê! Tênica César! Tênica César! Alguém buscar! Vamos lá! Vamos assistir! Que adianta eu tentar mudar? Muito bem, agora oito e cinquenta e seis. Estamos na cidade de São Paulo, num trânsito razoável, rumo a Dutra. Dutra! William Brasil! Me tem páginas do... Me tem páginas, comandante, me tem páginas do tráfico aqui em São Paulo. É babaridade isso aqui. Prefeito! Babaridade! Tênica César! Tênica César! Tênica César! Tênica César! Tênica César! Tênica César! Eu tenho ódio azul... Estamos indo para o Rio de Janeiro, só sei que a gente está na Dutra, exatamente. A gente está na Dutra. Vamos que vamos, parte para aqui. Quando a gente estava aqui, Marcelo, nos localistas? Nós não estávamos, por último, aqui. A Valece é o Bó Brasil. E nós andamos tudo nesse palhaço aqui até chegar nesse ponto vermelho. Não, a gente veio aqui primeiro. Nesse ponto vermelho. A gente veio aqui, né? Aqui, é isso, né? Passamos por aqui. Fizemos a rotatória e viemos embarcado. Agora, né? Vamos chegar aqui para o estado rãão da Janela. Se eu fosse motorista, eu chegaria por aqui, o Batuba, pegaria tudo no litoral. Eu vou fazer isso mesmo. É bom ruim, ele vai seguir aqui. Não é não, senhor. É postado. Não é não, senhor. Nós vamos vir aqui, mas tem mais de 70 quilômetros na Dutra, daí nós entra na BS-101 até o Batuba. Só vem para o final, hein, Samaral? Depois do Batuba, nós vamos para o Paraty. É, Paraty. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta e você me arrebenta. E o coração não verá e os 10% aumenta. Graças a Deus, chegamos bem. Amém, amém. Amém. Olha, aqui lá, coisa não fica, né? Olha, tudo isso não fica, né? Chegou! Alô, Paraty! Gente, boa noite, boa sorte. Está começando o Jornal da Record aqui em Paraty. Muito bem. Raíssa, boa noite. Boa noite. Boa sorte. Que nojo. Hot. Cadê o caco? Está lá o caco perdido no mar. Perdido na areia. E aí, Pinta? E aí, cara? Nós estamos, velho. Como que é mijar no mar? Ah, é legal, cara. Se chegar já... Dá um... William, William! Uma água bem... Uma benzada. Uma benzada ali na água. Paraty. Isso aqui queima fácil, cara. Isso aqui é o Marcelo Ribeiro procurando lenha para a gente fazer um churrasco. Agora, 2h20 da manhã. Olha, são agora exatamente... 2h13. Parece que é. Fale mais sobre a cidade, Caco. Estamos com a nossa tecnologia Night Shot ligada. A gente só vai ver a cidade mesmo assim, mas de manhãzinha. E o que você achou, Marcelinho? Uma casa é fantástica, né? Estamos com a tecnologia Night Shot. É, muito bonito isso. Você deixou ver depois no Hulk. Mas uma cidade muito histórica, né? Histórica aqui não é uma instância turística, entendeu? É uma cidade histórica. História. Mas é turística. É história. É turística, né? É história. Lê. Histórica. Lê. É diferente de turística. Lê. Lê. Lê assim. Estou se espirando. Não estou perguntando para você, Henrique. Viu? Você está morrendo, senhor? Você não? Brasil. Brasil, tem três cadeiras ali. Ah, eu também sou a favor da cadeira. Eu também acho. Mas quem tem isqueiro passando de fogo? A cadeira é histórica. Viu? A cadeira é histórica. Vou detonar uma cadeira histórica. Oi, gente. Marcelinho, o de madeira aqui, Marcelinho? Dá uma olhada, o fim. Esse cara é idiota, cara. Oi, gente, vamos sair comer. Amanhã, dia inteiro, na praia, vai fazer chocas aonde? A noite? A noite. Ah, pode ser. Vamos, Brasil. Os momentos desbravadores de Paraty. Dê ele, senão. Ah, já conheço. Vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho